A CIDADE NO BRASIL Eles me chamam de selvagem. E isso é quem eu sou? Sim. Não. Eu não posso ser certo para alguém. Se eu não estou certo para mim. Eu tenho que ser frio. Eu só tenho que ser frio. Derek tentou fazer isso. Você precisa abraçar a sua raiva. Agora sim eu vou me divertir. Agora sim eu vou me divertir.